Pim-pom! Bebe-pim! Parabéns pra você! Parabéns, tubarão! Parabéns, tubarão! Parabéns pra você, bebê tubarão! É pra você! É pra você! Divirta-se hoje! Obrigado! Tô tão feliz! Pare! Espere! Parabéns, tubarão! Parabéns, tubarão! Isso é pra você, bebê tubarão! Ai! Parabéns, bebê tubarão! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Parabéns, meu amigo! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Parabéns, meu amigo! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Parabéns, meu amigo! Parabéns pra você! Parabéns! 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 Uau! É a família D dos tubarões! Bebê tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Bebê tubarão, turu-turu, tubarão, turu-turu, tubarão, turu-turu, tubarão! Mamãe tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Mamãe tubarão, turu-turu, tubarão, turu-turu, tubarão, turu-turu, tubarão! Papai tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Papai tubarão, turu-turu, tubarão, turu-turu, tubarão, turu-turu, tubarão! Vovó, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovó, tubarão, 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 tubarão Vovó, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovó, tubarão, 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 tubarão Tubarões, tubarões, dedos, tubarões Mexe, 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 familiar de dedos Bebê tubarão, 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 tubarão Mamãe tubarão, dudurudu, tubarão Papai tubarão, dudurudu, tubarão Vovó tubarão, dudurudu, tubarão 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 Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, 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 É! Sans e salvos, é o fim! Oi, amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente! Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Oh! Isso me assustou! Eu vejo muitos amigos com osos quebrados! Vamos logo para o tratamento! Primeira paciente, girafa! Entre, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Estava lutando e machuquei o pescoço! Ai, meu pescoço! Parece que você machucou o pescoço! Ai, ai! Não consigo mexer! Oh! Não precisa forçar! Vou dar uma olhadinha! Amigos, estão prontos para cuidar dos pacientes comigo? Hum, acho que você machucou os ossos! Vamos bater um raio-x! Certo! Vou bater no três! Um, dois, três! Essa não! Os ossos do pescoço estão quebrados e bagunçados! Vamos colocar os ossos do pescoço no lugar! Vejam o tamanho e a cor com cuidado para colocar no lugar! Isso! Bom trabalho! Hã? Não! Ai, o meu pescoço! Minha nossa! Desculpe! Foco! Foco! Agora o grande primeiro! Certo! É o último osso! Uhul! Os ossos do pescoço estão no lugar! Você foi muito bem! Agora vou enfaixar o pescoço para ele melhorar! Qual estampa seria legal? Certo! Um curativo de arco-íris colorido! Tratamento feito! Arco-íris colorido! Que girafa descolada! Oh! O pescoço Turu-turu-turu Da girafa Turu-turu-turu Está melhor! Turu-turu-turu Tratamento finalizado! Gostei muito do curativo de arco-íris! Obrigada! Fico feliz que gostou, girafa! Onde está doendo? O que te traz aqui? Não posso voar! Minha asa dói! Minha asa! Parece que você quebrou a sua asa! Está dolorido! Me ajude! Doutor! Conseguirei voar novamente? Não se preocupe! Vou te ajudar a voar de novo! Vou precisar bater um raio-x para ver se o seu osso quebrou! Um, dois, três! Ah! O osso da sua asa está desgastado! Acho que você precisa de cirurgia! Conseguirei voar de novo depois da cirurgia? É claro! Vou consertá-la para você! Vou te ajudar a dormir para que você não sinta dor durante a cirurgia! Primeiro, vamos raspar as penas para eu ver bem os ossos! Certo! Amigos! Vamos achar os ossos da asa que fica bem aqui! Esse? Não entra! Vamos tentar um menor! Esse aqui é muito pequeno! Ah! Era uma cobra! Uhul! É esse! Agora vamos dar os pontos! Conecte os mesmos números de cima para baixo! Um, dois, três! Os pontos nas feridas estão feitos! Por último, vamos colocar as penas para que a ferida não apareça! Perfeito! A cirurgia de ombro foi um sucesso! A guia turu 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 turu! Pode voar! Turu 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 turu! Bate as asas! Turu 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 turu! Cirurgia feita! Uau! Eu consigo voar de novo! Muito obrigado! Fique saudável por um bom tempo! Onde está doendo o que te traz aqui? Estava caçando e bati numa pedra! Parece que a sua perna está quebrada! Treme, treme, minhas pernas tremem! Este tiranossauro caiu enquanto caçava! Estou envergonhado! Tudo bem! Todo mundo comete erros! Vou cuidar logo de você! Vou bater um raio-x! Certo! Lá vou eu! Com certeza! O osso da perna está quebrado! Vamos colocar os pedaços do osso quebrado no lugar! Está doendo? Por favor, aguente firme! Ufa! Prontinho! Para que o osso se recupere, vou deixar a sua perna no lugar com o gesso! Gira e gira, enrola o curativo! Completo! Por último, vou pegar umas muletas! Que cor você gosta? Azul! Eu gostaria de muletas azuis! Como as minhas manchinhas, por favor! Azul combina comigo! A perna quebrada do T-Rex! Tá melhorando! Tratamento finalizado! Obrigado! Você é o melhor! Obrigado! Fico feliz que todos os tratamentos deram certo! Faça uma boa viagem pra casa! Muito obrigado! Amigos! Estou muito feliz que cuidamos dos pacientes juntos hoje! Vejo vocês na próxima! Tchau! 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 Ladrões! Policial Pinkfong chegou! Qual é o problema? Ladrões vieram aqui! Todo meu dinheiro sumiu! O meu ouro e as pérolas sumiram! Os meus livros sumiram! A minha comida também! E os meus brinquedos! Todos os meus brinquedos sumiram! Tenho certeza que isso foi feito pela Família Tubarão de Ladrões! Família Tubarão de Ladrões? Sim! A Família Tubarão de Ladrões escapou da prisão ontem à noite! Os membros da Família Tubarão de Ladrões são os piores vilões do mar! Devemos capturá-los e colocá-los na prisão! A Família Tubarão de Ladrões é assim! Hum! Eles parecem um pouco com a nossa família, não parecem? Nada a ver! As cores são parecidas, mas eles parecem ser muito maus! Você tem razão! E eles têm listras assim! Precisamos lembrar disso para poder encontrá-los! Amigos, por que vocês não capturam a Família Tubarão de Ladrões comigo? Tubarões Ladrões maus! Eu não sei onde estão se escondendo, mas vou encontrar vocês! Amigos, vamos procurar a Mamãe Tubarão Ladra primeiro! Lembre-se, ela tem listras rosas e pretas! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Tubarão Ladrão! Capture ela! Ai, Pinkfong! Sou eu, a Mamãe Tubarão! Estou procurando a Mamãe Tubarão Ladra também! Vamos olhar juntos de novo! Era a Mamãe Tubarão verdadeira! Me desculpe! Vamos sentar de novo! Hum... Onde está a Mamãe Tubarão Ladra? Ah! Aqui está ela! Parada aí, Mamãe Tubarão Ladra! Essa não! Eu fui pega! Por favor, me deixem ir! Não farei isso de novo! Vou devolver todo o dinheiro que roubei! Não gosto de ficar na cadeia! Amigos, fiquei sabendo que o Papai Tubarão Ladrão aparece bastante aqui! Vamos dar uma boa olhada juntos! Lembrem-se! Ele tem listras azuis e pretas! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Vou dar uma olhada com o binóculo! Ele está aqui! Hum... Só vejo peixes listrados aqui! E quanto ao outro lado? Baleia, polvo e um golfinho! Também não vejo o Papai Tubarão Ladrão aqui! Eu acho que o Papai Tubarão Ladrão não está aqui! Vamos olhar em outro lugar! Hã? Vocês viram o Papai Tubarão Ladrão? Ah, é mentira! Eu não vejo ele! O quê? Vocês viram o Papai Tubarão Ladrão? Onde? Eu te achei, Papai Tubarão Ladrão! Bom trabalho, amigos! Abra essa porta agora mesmo! Estou cansado de ficar na cadeia! Algo parece estranho! Tenho certeza que tem um tubarão ladrão se escondendo aqui em algum lugar! Vocês não acham, amigos? Vamos procurar pela vovó Tubarão Ladra por aqui! Ela tem listras laranjas e pretas! Ok? Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Eu te achei! Eu te achei, listras laranjas e pretas! Eu pareço um ladrão pra você? Ah, não! Desculpa, tigre! Mais uma vez! Tem uma cauda se movendo ali! Listras laranjas e pretas! Tenho certeza que é a vovó Tubarão Ladra! Eu te achei, vovó Tubarão Ladra! Ah, você me achou! Foi bem fácil dessa vez! Vocês nunca teriam me encontrado se eu tivesse me escondido melhor! Acho que o bebê Tubarão Ladrão está se escondendo aqui em algum lugar! Vamos achar o bebê Tubarão Ladrão! Precisamos procurar listras amarelas e pretas! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Ah, sorvete? Não, eu não quero tomar sorvete! Ahá! Vocês querem atrair o bebê Tubarão Ladrão com sorvete? Ok! Boa ideia, amigos! Hum! Sorvete delicioso! Eu vou tomar tudo! Ah! Sorvete? Sorvete é o meu! Saiam da minha frente! Te peguei! Ah! Essa não! Ah, mamãe! Papai! Ah! Muito obrigado, amigos! Capturamos o bebê Tubarão Ladrão graças a vocês! Pink Pong! Pink Pong! Ah! Pink Pong! Tem coisas estranhas boiando no oceano aqui! Venha dar uma olhada agora! Ok! Vou agora mesmo! Ah! O que é tudo isso? Acho que o vovô Tubarão Ladrão está se escondendo aqui em algum lugar! Pink Pong, amigos! Por favor, deem uma boa olhada! Ok! Vamos sim! Você já viu um tubarão ladrão ladrão de cauda listrada! Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada! Espera! Alguém jogou lixo na praia e acabou chegando aqui! Não deviam jogar lixo em qualquer lugar! Vamos recolher! Hmm... Eu não acho que... O vovô Tubarão Ladrão está aqui! Vamos nos mover com cuidado! Vamos capturar quando chegar no três! Um... Dois... Três! Te peguei! O vovô Tubarão Ladrão foi capturado! Estou falando! Me deixem em paz! Só porque roubei algumas coisas? Nem tinha muita coisa para roubar! Por que estão fazendo isso? Abram essa porta! Nos deixem ir! Vocês tentaram levar os nossos bens preciosos! Vocês merecem esse castigo! Sim! Sua família tubarão de ladrões malvada! Vou prendê-los em uma cela mais forte para vocês não escaparem de novo! Obrigado, policial Pinkfong! Sim! Obrigado, Pinkfong! Graças a você, temos todas as nossas coisas de volta! Sem problemas! Eu só estava fazendo o meu trabalho! Oh! O quê? Pinkfong Ladrão? Capturem o Pinkfong Ladrão! Bebê Tubarão brincando no ônibus Vamos passear no ônibus amarelo? Hoje, a família Tubarão vai para a festa de aniversário do Sr. Baleia! Amigos, vamos para a festa com a família Tubarão? Oi, amigos! É bom ver vocês! Estou com o convite e o mapa! Vamos dar uma olhada juntos! Uau! Isso vai ser muito divertido! Podemos ir rápido e com segurança no ônibus Tubarão Amarelo! Vamos entrar no ônibus! A família Tubarão entrou no ônibus! Vamos agora! Essa não! Os pneus estouraram porque o ônibus estava pesado! O ônibus não pode se mover! Ah, já sei! Amigos, que tal colocarmos novas rodas no ônibus? Que tipo de rodas vão ajudar o ônibus andar rápido? Tomates vermelhos redondos que rolam! Tomates vermelhos redondos que rolam! Pela cidade! Essa não! Os tomates amassaram porque eram muito macios! Hum... As rodas do ônibus fazem tum-tum Tum-tum-tum Tum-tum-tum As rodas do ônibus fazem tum-tum Pela cidade! Ai, não conseguimos ir a lugar algum com rodas quadradas! Amigos, vocês sabem qual roda escolher agora? Ah, eu achei! Rodas redondas! As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Temos um problema! A festa de aniversário já vai começar Mas vai demorar pra nós chegarmos até lá O ônibus iria mais rápido Se o motorista Pinkfong estivesse dirigindo É uma boa ideia! Amigos, vamos achar o motorista Pinkfong agora! O motorista Pinkfong está por aqui Vamos achar o Pinkfong juntos! Ah, é rosa! Pinkfong, você está aqui? A porta do ônibus abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha Pela cidade Vou devorar todos vocês! Ufa! Amigos, vocês estão bem? Ahá! Aí está você! Te achamos, Pinkfong! A porta do ônibus abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha Pela cidade Oi, amigos! Todos já apertaram os cintos? Vou dirigir rápido e com segurança! Vamos lá! As tartaruguinhas estão dormindo! Ai, que fofo! Mas não conseguimos passar por causa das tartaruguinhas! Vamos acordar as tartaruguinhas com a bozina? Amigos, a buzina do ônibus sumiu! Acho que o dinossauro de antes roubou! Essa não! Vocês ouviram isso, amigos? Vamos achar a buzina juntos! Hum! Que tipo de som a buzina do ônibus fazia? Era o som de pum-pum de quando você faz cocô? A buzina do ônibus faz pum-pum Faz pum-pum Faz pum-pum A buzina do ônibus faz pum-pum Pela cidade Ai, esse pum-pum é muito fedido! Vamos achar outra para acordar as tartaruguinhas Ah, já sei! Essa é a buzina do ônibus! A buzina do ônibus faz pipi Faz pipi Faz pipi Faz pipi A buzina do ônibus faz pipi Pela cidade Por favor, ajude! Um polvo invejoso esguichou tinta no ônibus! Hum, se divertindo sem mim? Eu acho que não Toma essa! Não se preocupe Se tivermos limpadores Podemos limpar as janelas Vamos lá! Amigos, quais deles são os limpadores? Hum, vamos pensar juntos Ahá! É esse aqui! Picolés coloridos e deliciosos! Os limpadores do ônibus são coloridos Coloridos, coloridos Os limpadores do ônibus são coloridos Pela cidade Mas ainda é difícil ver pela janela Amigos, vamos procurar mais uma vez? Ah, aqui estão os limpadores de ônibus Os limpadores do ônibus fazem swish, 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 swish Uau, amigos! Graças a vocês conseguimos dirigir o ônibus e chegar a tempo para a festa Então, que tal comermos o bolo de aniversário delicioso? Uau, é a família D dos tubarões Bebê tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Bebê tubarão, turu-turu, tubarão, turu-turu, tubarão, turu-turu, tubarão Mamãe tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Mamãe tubarão, turu-turu, tubarão, turu-turu, tubarão, turu-turu, tubarão Papai tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Papai tubarão, turu-turu, tubarão, turu-turu, tubarão, turu-turu, tubarão Vovó, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovó, tubarão, 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 tubarão Vovó, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovó, tubarão, 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 tubarão Tubarões, tubarões, dedos, tubarões Mexe, 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 familiar de dedos Oi, amigos, bem-vindos Se estiverem doentes, deixaremos vocês fortes novamente Esse é o Hospital Bebê Tubarão Por favor, nos ajude É um policial, um bombeiro e uma mecânica Eles parecem bem feridos Vamos cuidar deles logo Venham por aqui Primeiro paciente, policial Entre, por favor Onde está doendo o que te traz aqui? Me machuquei perseguindo um ladrão Parado aí! Ai! Você está com um corte na testa Ai, au, ai, au, isso arde muito Aquele ladrão atrevido Quase capturei ele Por favor, cuide logo de mim Essa não O ladrão fez você se machucar Não se preocupe Vou olhar rapidinho Tem muitos germes no machucado Vamos pegar os germes com antisséptico Vai arder um pouco Vai arder um pouco Ufa! Pronto! Agora vou passar pomada para ajudar na recuperação Amigos, vamos passar um pouco de pomada na ferida Ótimo! A ferida melhorou Por último, vamos colocar um curativo Qual curativo você vai querer? Uiu, uiu, o do carro de polícia, por favor Uiu, uiu, o carro de polícia saindo Que legal O arranhão Duru, du, 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 da a testa Duru, du, 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 foi curado Duru, du, 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 tratamento finalizado! Ah, as luzes apagaram O que está acontecendo? Ah, o meu estetoscópio e minha bolsa sumiram Como ousa roubar coisas na frente de um policial? Parado, vem aí! Amigos, vamos achar onde o ladrão está se escondendo Ah, bem ali! Essa não... Te peguei! Me solta, me solta! Como ousa roubar o estetoscópio precioso do doutor? Ah, aqui está! Achei a bolsa e o estetoscópio! Muito obrigado, policial! Você é o melhor! Certo! Próximo paciente! Onde está doendo? O que te traz aqui? Me machuquei Apagando um incêndio Você está com uma queimadura na sua perna Está ardendo Por favor, me ajude Vamos cuidar logo da queimadura antes que piore Essa não! A pele está vermelha e inchada por causa do calor Vamos acalmar a pele com água fria A sua pele melhorou bastante Vamos passar pomada na bolha Isso arde muito! Vou aplicar suavemente para não doer Certo Ufa! Você se saiu muito bem! Por último, vou enfaixar você Que atadura você vai querer? Quero um curativo legal de água que ajuda a apagar incêndios Uau! Que incrível! A queimadura Na perna Melhorou Tratamento finalizado! Muito obrigado! O que está acontecendo? Ah! Um terremoto! Vamos para debaixo da mesa! Protejam a cabeça! Estão todos bem? Vocês podem sair agora Ufa! Você me ajudou a ficar seguro Muito obrigado! Se tiver um terremoto, vá para debaixo da mesa Vou me lembrar disso Onde está doendo? O que te traz aqui? Um martelo caiu no meu braço Parece que o seu braço está inchado Está doendo muito Por favor Me ajude Eu devia ter colocado uma tela em um lugar seguro Ai! Ah! Acho que você quebrou um osso Preciso dar uma olhada Vamos bater um raio-x para ver a condição do osso Certo! Lá vamos nós! É! Você quebrou um osso do braço Vamos colocar os pedaços do osso no lugar Ai! 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 Aguenta firme! Ai! Completo! Você foi muito bem! Vou colocar um gesso para que seus ossos fiquem juntos Primeiro, vamos colocar uma tala para o braço não se mexer E agora, vamos enfaixar Prontinho! Vai precisar usar a tipói até você melhorar Que estampa você vai querer? Vrum, vrum! Eu quero a estampa de carro, por favor Obrigada! O braço duro duro Quebrado duro duro Pelo martelo duro duro Foi tratado! A sirene da ambulância está estranha Ela quebrou? Deixe os carros quebrados para mim Eu conserto já já! Prontinho! Uau! Teríamos problemas se não tivéssemos a ambulância Obrigado por consertá-la Fico feliz que estejam saudáveis novamente Muito obrigado por cuidarem de nós Amigos, obrigado pela ajuda de hoje também Prometam ficarem seguros e saudáveis, pessoal? Prometo! Até a próxima! Tchau! Cidade de Carros do Pink Fon Para onde devemos ir hoje? Vamos lá! Ônibus Amarelo Medroso Bom dia! O ônibus amarelo dará uma carona para alguns amigos hoje Vamos lá! As rodas do ônibus giram e giram Giram e giram Giram e giram As rodas do ônibus giram e giram Eu, a cidade Ah, é o bebê tubarão Oi, bebê tubarão O bebê tubarão faz durudu 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 O bebê tubarão faz durudu Pela cidade É o dinossauro vermelho Rex Pode entrar O Rex no ônibus Pisa, pisa, pisa Pisa, pisa, pisa Pisa, pisa, pisa O Rex no ônibus Pisa, pisa, pisa Pela cidade Nossos amigos gostam do ônibus amarelo E o ônibus amarelo gosta de dirigir por aí com amigos Porém... Ai, por que você parou de repente, ônibus amarelo? Ah, eu pensei ter visto um monstro Mas era só uma pedrinha Desculpa O ônibus amarelo é o maior medroso da cidade E se assusta com coisinhas pequenas Ônibus amarelo Se você se assusta tão facilmente Seus amigos que estão lá atrás podem se machucar Eu sei Me desculpe A partir de agora, serei corajoso e não me assustarei Ah Será que o ônibus amarelo conseguirá dirigir sem se assustar? O ônibus amarelo está de novo dando carona alegremente aos amigos pela cidade de hoje Ah, de repente começou a chover e ventar muito Onde estamos? Eu acho que fomos um pouco longe Vamos voltar O ônibus amarelo parece um pouco assustado Ai O ônibus treme Bru, bru, bru Bru, bru, bru Bru, bru, bru O ônibus treme Bru, bru, bru Treme, treme Ai Precisamos atravessar a ponte pra voltar para a cidade Você ficará bem, ônibus amarelo Vamos juntos devagar Ai É muito alto Não, eu consigo Devagar 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 Ai O ônibus amarelo atravessa a ponte com bravura O ônibus amarelo vai na ponte Devagarinho Devagarinho Espera Acho que a ponte está balançando Ai Eu vou atravessar rápido Ai O ônibus amarelo está indo muito rápido agora O ônibus é veloz Vrum, vrum, vrum Vrum, vrum, vrum Vrum, vrum, vrum O ônibus é veloz Vrum, vrum, vrum Veloz, veloz Ah Tá muito rápido Desacelera, ônibus amarelo Socorro O ônibus amarelo dirigiu muito rápido e bateu em outro ônibus O ônibus caiu, bateu e caiu Bateu e caiu, bateu e caiu O ônibus caiu, bateu e caiu Bateu, sacudiu e caiu O ônibus amarelo caiu na lama debaixo da ponte Ah não O ônibus amarelo está sujo agora Ai Para onde os meus amigos foram Ônibus amarelo, você tá bem? Ah, zumbis, me ajuda Socorro, me ajuda, são zumbis Zumbis Hã? Que barulho todo é esse? Um carro de polícia apareceu após ouvir os gritos do ônibus amarelo O que aconteceu, ônibus amarelo? Senhor carro de polícia, zumbis estão atrás de mim, me ajuda Zumbis? Hum, não são zumbis Eles não são seus amigos? O ônibus amarelo confundiu seus amigos enlameados com zumbis Ônibus amarelo, nós caímos na lama por sua causa É, eu me assustei tanto quando caímos da ponte que eu estou com soluço Podíamos ter nos machucado muito Eu quero ir pra casa Ônibus amarelo, você está dirigindo para os seus amigos Então precisa ser seguro e ter coragem Se não, todos podem se machucar seriamente Sim, me desculpe, desculpa pessoal Eu quero continuar dirigindo com os meus amigos Mas eu me assusto tão facilmente O ônibus amarelo estava triste Pim Fon percebeu isso e de repente teve uma ótima ideia Eu tenho uma ideia Oi, 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 Pim Fon Quando você sentir medo, toque uma canção Assim conseguirá dirigir com coragem Uau, isso é incrível Obrigado, Pim Fon Desculpe pessoal Eu vou dirigir com coragem de agora em diante Desculpe pelo incômodo, senhor carro de polícia Não acontecerá de novo O ônibus amarelo está dando carona alegremente de novo aos amigos pela cidade hoje Oi, Rex Você está de bom humor hoje É, acabei de comprar um monte de frutas deliciosas Ah, tem uma pequena pedra à frente Será que o ônibus amarelo vai se assustar? Ah, tá tudo bem Agora eu não sou mais medroso Ufa, que alívio Ah, vamos cantar uma música juntos? As rodas do ônibus giram e giram Giram e giram, giram e giram As rodas do ônibus giram e giram Pela cidade Que coragem do ônibus amarelo O ônibus amarelo ainda se assusta um pouco de vez em quando Mas ele canta e dirige com coragem para todos os seus amigos Oi, amigos! Bem-vindos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente Esse é o Hospital Bebê Tubarão Vamos ajudar nossos amigos doentes hoje? Oh! São as crianças que fizeram piquenique hoje Me pergunto o que aconteceu Amigos, nos sigam para dentro do hospital Certo! Primeiro paciente, entre, por favor Onde está doendo o que te traz aqui? Minhas palmas estão pinicando Isso dói! Tem cacos de vidros na sua mão Está doendo muito! Ai, ai, ao! Oh, e essa não! Você deve estar com muita dor! Vamos cuidar logo de você! Antes de olhar a ferida Vamos lavar toda a areia das mãos Agora vamos dar uma olhada na ferida Os cacos de vidro estão bem profundos Vamos tirar logo com as pinças Ah! Doutor! Eu estou com medo! Se você deixar assim, vai continuar machucando Aguente firme! Vou tirar para que pare de doer Remoção de cacos de vidro feita Agora vamos passar remédio na ferida Ótimo! Por último, vamos colocar um curativo Para que a ferida não infeccione Amigos, podem escolher o desenho do curativo? Curativo de coração? Parece ótimo! Uau! Tem tantos corações coloridos na minha mão! Curativos de coração prontos! Caco de vidro Duru, duru, duru Foi tirado Duru, duru, duru Estou bem Duru, duru, duru Tratamento finalizado! Obrigado pela ajuda, amigos! Vamos brincar com areia na próxima vez! Onde está doendo o que te traz aqui? Meu ouvido está doendo Tem um inseto no seu ouvido Coça, coça, coça Está doendo muito Preciso dar uma olhada dentro da sua orelha Amigos, podem me ajudar? Primeiro, vamos limpar a sujeira da orelha Ótimo! Agora está limpo Minha orelha fez cócegas de novo Essa não! Vamos ver onde o inseto está na orelha Ah, que surpresa! A formiga estava aqui Vamos tirar logo com as pinças Para ela não ir mais fundo Agora vamos pegar a formiga com cuidado Ah, 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 paradinha aí! Ah, ah, ah Ufa! Haha, te pegamos! Agora vamos limpar a sujeira da formiga com remédio Agora vamos limpar a sujeira da formiga com antisséptico Prontinho! A orelha está limpa agora! Coça, coça Coça, coça Essa formiga Na orelha Foi, pega! É bom limpar as migalhas depois de comer lanches Ah, 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 ah Onde está doendo o que te traz aqui? Estou enjoada, acho que vou vomitar Deve ter comido alguma coisa estragada Minha barriga está revirando Essa não! A comida estraga fácil no tempo quente Acho que você está com dor de estômago Vou dar uma olhada Vamos checar a condição da paciente Com um estetoscópio Preciso achar o meu estetoscópio É o segundo? Era um mocaco! Não é o meu estetoscópio Ufa! Desculpa! Já vou pegar o meu estetoscópio O seu coração está batendo rápido Bate! 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 O seu estômago deve estar doendo muito Precisamos tratar com remédio Amigos, podem chacoalhar bastante o remédio Para terminar de prepará-lo? Remédio líquido pronto! Ah! Eu não gosto do gosto amargo Eu não quero! Como posso ajudar a minha amiga a parar de chorar? Vamos escolher algo para acalmar uma amiga chorona Que tal um pirulito? Se você tomar o remédio Vai se sentir melhor e poder comer esse pirulito Agora... Vamos ver o que está acontecendo no seu estômago Amigos, vamos ajudar o enfermeiro A lutar contra os germes Uhul! Derrotamos os germes! Os germes maus Durududuru Da barriga Durududuru Foram todos Durududuru Capturados! Nham, nham, nham O doce está uma delícia! Você foi muito bem durante o tratamento Amigos, prometam tomar cuidado com o que comem em um dia quente Fico feliz que estejam saudáveis de novo De agora em diante, tomem cuidado para não se machucar Tudo bem! Obrigada por cuidar de nós! Obrigado pela ajuda, amigos! Vamos cuidar dos nossos amigos doentes na próxima! Tchau! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube